E agora o Red Bull Bragantino 3x0 no América, veja aí. Mal começou a partida e o Bragantino já abriu o placar. Raul lançou para Alejandro, que tentou na primeira acertar a meta de Matheus Cavicchioli. No rebote, a bola voltou para o Camisa 9, novamente chutar em direção ao gol. Era o primeiro do Braga. O time mineiro mal conseguiu se recuperar do gol sofrido e o Bragantino já marcou o segundo. Luan Cândido cruzou para Alejandro, subir e finalizar. Massa Bruta 2x0. O América Mineiro tentou crescer no jogo. Juninho trabalhou o ataque com Matheusinho e por pouco não diminuiu. Índio Ramírez também tentou marcar. E olha que não foi apenas uma vez. Se na primeira ele errou o alvo, na segunda ele foi parado por Cleiton. Ainda na primeira etapa, o time de Bragança Paulista marcou o terceiro gol. Depois da falha da defesa do América, a bola sobrou para Miguel, que cruzou para Sorriso. O Braga não diminuiu o ritmo no segundo tempo e continuou investindo para cima dos mineiros. Raul, por muito pouco, não ampliou. O time de Minas também voltou para a etapa final pressionando. Henrique Almeida, de fora da área, levou o perigo para a meta de Cleiton. O Braga ainda teve mais duas finalizações que não chegaram a gol. A primeira com o Arthur e a segunda com o Luan Cândido. O América Mineiro também teve duas chances de diminuir. Henrique arriscou na entrada da área. Mas com os erros de finalizações, o placar ficou em 3 a 0 para o Bragantino. Não, sempre bom vencer em qualquer circunstância. Eu acho que fora de casa acaba sendo, não vou dizer mais especial, mas tem um valor porque todas as equipes procuram ser muito fortes em casa. E algumas têm uma postura, às vezes, de fora de casa, de buscar mais um resultado mais conservador. A gente sempre tem a mesma maneira de jogar. Volto a dizer, eu acho que os gols no começo mudaram um pouquinho o contexto do jogo. Mas a gente sempre busca ter a mesma identidade, jogar da mesma maneira. E é importante vencer sempre.